Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais Do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na 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 chuva vem Legenda Adriana Zanotto